Fala galera, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Belezinha? Pessoal, eu estou de mudança, finalmente vou ter uma prateleira aí para colocar os meus filmes. Para quem já assiste o canal há bastante tempo sabe que eu guardo aqui no meu quarto os filmes espalhados aqui para o quarto inteiro. Tem filme aqui em sapateira, em gaveteiro, dentro do guarda-roupa, o meu quarto é uma bagunça. Eu vou mostrar aqui também como está hoje, né? E eu vou me casar agora, então eu vou para a minha casa. E lá na minha casa eu deixei um quartinho, um quartinho bem pequeno, mas que vai ser exclusivo para os filmes para a minha coleção. Então eu estou empolgado que pela primeira vez, tem mais de 12 anos eu acho que eu coleciono, Pela primeira vez os meus filmes vão estar em exposição, vão estar em uma prateleira. Então eu estou bem feliz com isso. E resolvi fazer esse vídeo aqui para documentar, né pessoal? Então está chegando ao fim aqui, essa minha morada aqui nesse meu quartinho, né? Então eu vou fazer esse vídeo para documentar também, para quando eu quiser assistir futuramente, né? Um pouquinho de nostalgia. E eu vou mostrar agora para vocês como está aqui, rapidinho, né? Só para vocês verem como que eu organizava aqui no meu quarto as coisas. E daí depois a gente vai, eu vou começar a encaixotar tudo isso aqui, né? Então vai demorar um pouco, eu vou encaixotar, vou guardar e vou levar lá para a minha nova casa. E vou mostrando lá conforme eu for organizando lá, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como é que está hoje, né? A minha coleção espalhada aqui pelo meu quarto, tá bom? Bom pessoal, aqui é aonde eu gravo. Então aqui é a minha TV, 32 polegadas, né? Para vocês verem até hoje, eu assisto o filme nessa TVzinha de 32 polegadas, pessoal. Aqui está o meu aparelho de Blu-ray, é um Sony, né? Então agora também pela primeira vez eu vou ter uma TV um pouquinho maior na sala, né? Vou poder assistir meus filmes. Aqui está a minha bagunça, aqui é aonde eu gravo, aqui é meu notebook, já é um notebook antigo, eu enchi ele de adesivos ali. E aí eu tinha que limpar toda essa mesa, organizar para colocar ali e gravar os vídeos aí para o canal, né? Então isso aqui também vai mudar agora, né? Que eu vou ter que arranjar lá um novo local para poder gravar os vídeos, né? E aqui então está as minhas miniaturas, né? Também vou levar para lá, claro, com certeza, tudo bem organizadinho. Então vou levar esses três quadros aqui também, né? Os pôsteres eu acho que eu vou deixar por aqui ou eu vou retirar e guardar eles, né? O pôster eu não vou colar, eu vou só levar os quadros mesmo. Aqui está meu guerreiro, meu primeiro computador, bem bagunçado aqui, tá pessoal? Esse aqui é meu primeiro computador, desde 2004 eu tenho esse computador aqui, ele funciona até hoje, mas eu não uso mais, meu aparelho de som também que eu não uso muito ele, mas hoje em dia, né? Então aqui é a sapateira, né? Para quem tem algum tempo aí do canal sabe que é aqui que eu guardo meus filmes. Então olha só que baguncinha legal que está aqui dentro, olha só. Tem que abrir com cuidado para não cair porque está abarrotado de filmes, né? Ela é dupla, né? Tem fila, dupla fileira, então tem aqui na frente, tem atrás e tem alguns, olha, que eu coloquei na frente porque não cabe mais. Então dentro dessa sapateira fica alguns filmes, né? Finalmente vou ter uma prateleira agora, então olha só. E então além, né, indo aqui para a parte do guarda-roupa, além daquela sapateira eu guardava um pouco aqui dentro do guarda-roupa, ó. Então tem filmes aqui na frente, tem filmes atrás também, aqui mais alguns filmes, né? Uma baguncinha. Aqui, ó, mais filmes aqui também na frente e atrás. Aqui três fileiras, né? Uma, tem uma aqui, uma no meio e outra lá atrás. Aqui embaixo também tem três fileiras aqui, então além dessa na frente tem mais duas atrás, tá? Então olha só, olha, tudo montoado aqui, né, pessoal? Vou fechando aqui, então essa fica dentro do guarda-roupa. E aqui do lado tem esse gaveteiro, né? Com, olha só, mais coisas. Aqui tem a parte mais de filmes, né? Minha coleção do G-Cast aqui, aqui atrás tem alguns CDs, mais alguns filmes ali. Olha só, aqui tem algumas séries, né? Prison Break, Breaking Bad, minha série favorita. Tenho aqui em DVD e tenho também aqui o Steelbook, né? Em Blu-ray, aqui a série. Prison Break, que é minha segunda série favorita aí de todos os tempos. Tem Lost ali, tem que assistir Lost de novo, mas tô sem ânimo. Aqui mais DVDs, olhem só. Na última aqui, olha aí, mais DVDs. E aqui, por último, mais alguns DVDs. Então é assim que ficava guardado, né? Aqui no meu quarto, na minha baguncinha aí, os meus filmes. Bom, pessoal, e agora que vocês viram aí, né, como que eu organizava aqui, eu vou começar a encaixotar isso aos poucos. Eu acho que vai demorar até mais de um dia, né? Pra eu conseguir organizar tudo isso. E vou levar, então, lá pra minha nova casa, aonde vocês vão acompanhar aí como que eu vou tá organizando as coisas lá. Beleza? Então, partiu. Vamos pra lá. Pronto, pessoal. Estou aqui. Então vai ser aqui, ó, uma referencinha aqui que eu coloquei bem colada aqui na porta, né? The Office. A série aí que eu gosto bastante. E vai ser nesse quartinho aqui, então, ó, que vai ficar a minha coleção. Então, ali eu já trouxe os meus livros e aqui tá os meus VHS. E daí toda essa parte aqui, olha só. Aqui tá alguns estojos transparentes que eu comprei pra trocar, né, de DVDs, que tem alguns estragados e tal. Eu já vou aproveitar e vou trocar. Então, toda essa prateleira aqui é onde vai ficar a minha coleção pela primeira vez, né? Ela vai tá exposta. Aqui eu já coloquei, então, os meus quadros, né? Que tinha lá no meu quarto, do Jackass, o do Harry Potter, né? Coloquei aqui. Do lado de cá, nessa parede, eu coloquei o quadro do ACDC. Coloquei ali o do mestre Spielberg. E aqui o desenho, né? Que eu ganhei do Pedro. Sou muito fã aí do Justiceiro e ele me deu esse desenho. Então, vai ser nesse quartinho, pessoal, um quartinho assim, pequeno. Tem um metro e meio de largura por quatro metros de comprimento, né? Então, foi aqui que eu quis aproveitar todo o espaço. Fiz até quase em cima, né? Então, de cima até embaixo. São dez fileiras, né? São dez. A primeira eu fiz ela maior, pra colocar as edições maiores, né? E aí, aqui tudo, as edições normais, né? Nas minhas contas, vai sobrar duas fileiras dessa aqui, ó. Duas de fora a fora, vazia. Isso nas minhas contas, né? Não sei, vamos ver. Então, o que eu vou fazer pra contornar isso? A minha ideia é colocar algumas edições viradas pra frente, né? Principalmente alguns boxes, assim, né? Eu coloco virado pra frente, pra ocupar mais espaço. E eu tentar preencher toda ela com os filmes. E depois, no decorrer do tempo, conforme eu for adquirindo mais filmes, eu vou desvirando essas edições pra ir colocando, né? Os novos filmes. Bom, essa é a ideia. Mas, provavelmente, eu vou mudar isso aqui várias e várias vezes, né? Eu vou começar de um jeito, e depois eu vou ver que ficou diferente. Vou pôr de outro jeito. E aqui, eu não tenho uma organização, assim, certa dos meus filmes. Eu vou do jeito que tá na minha cabeça, sabe? Eu não coloco por ordem alfabética. Eu não coloco por gênero. Nada disso. Eu coloco da minha cabeça, a minha forma mesmo. Alguns filmes eu gosto que ficam juntos. Outros eu não me importo. Então, eu vou organizar aqui do meu jeito, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui agora a colocar alguns filmes. Bom, pessoal. Trouxe aqui já uma parte, né? Então, aqui eu tô tentando fazer uma parte de músicas. Onde eu vou trazer aqui algumas coisas do DC. Vou pôr as miniaturas aqui depois. Aqui também é mais um pouco de música. Ali em cima, eu tô deixando um espaço, né? Um pouco maior, de repente, pra colocar as minhas miniaturas. Não sei, tô vendo aqui ainda, tá? Mas eu coloquei assim. Aqui embaixo. Aqui toda a coleção do Spielberg. Aqui. Star Wars. Pânico. Aqui eu vou pôr mais as minhas edições de Velociriozinha Breroy, né? Do Harry Potter eu tenho a miniatura do Harry. Então, eu vou dar mais uma mexida ali pra ver onde eu coloco. Então, por enquanto, eu tô soltando aqui as edições, né? Na prateleira. Pra eu, depois, ir vendo aí mais ou menos como que eu vou fazer, né? Então, ainda tô meio perdido aqui, né, pessoal? Primeira vez que eu tô colocando os filmes na prateleira. Não sei que jeito que eu vou deixar. Então, aqui eu sei que eu tenho aquela miniatura do Batman. Vou pôr ela aqui. Vou pôr o Coringa aqui do lado. Também tem algumas miniaturas aqui da Marvel. Então, eu pretendo, de repente, colocar elas aqui. Miniatura do Robocop. Talvez eu coloque aqui embaixo também, né? Se couber, eu acho que cabe, tranquilo. Então, por enquanto, eu tô soltando aqui. Aqui tá algumas séries, né? Também já coloquei ali. Minha coleção aqui do J.Cass. Falta aqui o Viva Laban, que eu vou buscar ainda. E as outras coisas eu tô soltando aqui, mais ou menos, né? Só pra eu ter uma noção. Então, por enquanto, tá ficando assim, pessoal. Bom, mas vamos buscar aí mais um pouquinho de filme. Bom, pessoal, olha aí como é que tá ficando. Já trouxe aqui as minhas miniaturas, né? Tô colocando ali. Já mudei algumas coisas de lugar. Olhem só. Veio que tá ficando. Tá aqui uma baguncinha. Ainda não sei muito bem. Eu meio que pensei em colocar do lado de lá os terror. Colocar os filmes de terror lá do lado de lá. E vamos ver, né? Se até no final eu não mudo de ideia. Mas, por enquanto, olha só. Tá ficando assim. Tem algumas miniaturas ali ainda que eu vou ir ajustando, né? E por enquanto é isso. Volto já. Olha, pessoal. Coloquei mais um pouco aqui, mas tá ficando complicado. Eu não sei. Eu tô tentando colocar de um jeito. Aí eu vejo que não tá cabendo aqui. Tô colocando de outro. Ai, tá. Tá dando um pouco de trabalho aqui. Mas, provavelmente, eu vou deixar aqui de um jeito, né? E daí depois, qualquer coisa, eu vou mexendo. Então, tá ficando mais ou menos assim, ó. Por enquanto. Mas, ainda tem aquela caixa ali. Tem mais alguns aqui no chão. Tem mais alguns pra buscar ainda. Então, não sei. Então, provavelmente, eu vou lá buscar. Vou tentar finalizar aqui. E daqui a pouquinho, eu volto do jeito que ficou. Bom, pessoal. Terminei aqui. Pelo menos, nessa primeira arrumada, né? Ficou mais ou menos assim. Não sei. Talvez eu mude alguma coisa ainda. Não sei, né? Não tá decidido. Mas, tá aqui. Olhando assim, nem eu sabia que eu tinha tantos filmes, né? Ficava tão escondido, tão guardado, que eu não tinha noção. Mas, olhem só. Talvez eu mude alguma coisa ou outra, né? Mas, a princípio, vai ser assim. Ali tá a mesa, que agora eu vou ver se eu vou gravar os vídeos por ali e tal. Tenho que me organizar ainda. Talvez o canal fique aí um pouco sem vídeos, né? Daqui algumas semanas. Até eu me organizar aqui certinho. Mas, é isso. Tá aqui o meu quartinho agora aqui da coleção, né? Vou mostrar aqui pro lado de cá. Depois, qualquer coisa, também pense em fazer um vídeo mostrando com mais detalhes, né? Mas, por hora, é assim que tá. É assim que vai ficar. Bom, pessoal. Então, é isso aí. Era esse aqui o vídeo, né? Registrando essa minha mudança aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido, né? Não esqueça de deixar aí o seu comentário. Não esqueça de avaliar o vídeo. E, assim que der, pessoal, eu volto com mais conteúdo aí pro canal. Beleza? Então, é isso, pessoal. Aquele abraço. E fui! Tchau, 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 tchau.